Mas menino, o que é que esse ventilador faz ligado? Meio dia, gastando energia, aí o talão vem caríssimo, porque não tem ninguém deitado. Ô, rapaz, ô, me desculpa, me desculpa, teve um equívoco. Ô, caramelo, perdoa a mamãe. Mamãe falando besteira, que agora que é meio dia da madrugada. Pode dormir, meu filho, dorme. Ah, rapaz, como é que pode? Agora que é meio dia da madrugada e o bichinho não pode nem dormir o sol, não tá a beleza dele. Foi um equívoco, meu filho, perdoa a mamãe. Mamãe não tá sabendo mais o que fala, viu? Ô, meu Deus do céu, dorme, meu filho, dorme, meu filho, dorme, que agora que anoiteceu. Olha aí, meu povo. Eu vou acometendo uma injustiça com esse caramelo. Caramelo aqui, agora que vai começar a dormir. Ô, meu Deus, boa noite, viu, meu filho, da madrugada.